Oi pessoal, eu sou a Moon, o negócio é o seguinte galera, estamos aqui reunidos hoje para escapar, porque a gente tá preso! E o pior de tudo, eu estou preso com aquele cara de cara engraçada. É, tem sido uma tortura, mas eu espero que vocês estejam comigo nessa aventura enquanto eu tento fugir. Então pega ali meu irmão, senta do meu lado e vamos fugir junto comigo. Mas antes da gente fugir, eu preciso que você comente aqui embaixo. E deixa o seu like se você não deixou ainda. Deixa logo, é muito rápido e deixa o seu comentário também. Porque você sabe aí, você sabe que o YouTube só recomenda vídeos que possuem muita interação. Então quanto mais vocês interagem, mais o YouTube recomenda e mais vídeos legais feito esse eu faço. Então vamos nessa! João, estamos aprisionados nessa prisão aqui agora e eu e você meu amigo, com as nossas inteligências, vamos fugir deste lugar terrível juntos! Gostaria de falar, eu não tô me sendo preso. Bem, a gente tá preso, tá? Isso, não parece não, prisão. Olha a cadeira. Vai, sai pela porta. Tá, mas eu tô bem aqui. Não tá bem não, nós estamos mal. Inclusive esse livro fala, sabe o seguinte? Eu prendi os seus youtubers favoritos e pra você conseguir safadas, deixa o like nesse vídeo. Por que tu ficou latindo que nem um cachorro cantado? Você sabe que o meu latinho de cachorro não é assim, o meu latinho de cachorro é diferente. Se comporte direitinho, faz a piada boa que eu mostro pra você no final do vídeo. Aí, beleza, nossa, vamos lá. Boa, galera, olha o que é isso. Nossa, o cara caindo no planeta aqui, amor. Onde estamos? Ele está sem ar, ele está no espaço. Tem um martelo Monster Baster. Deixa eu ver se mata monstros. Calma aí que eu vou ter que resolver isso aqui. Ok, resolvido, gente. Tem uma alavanca aqui, João. Tudo isso por uma piada. Puxei. Ô, pera aí, tu percebe que tem o número 3 aqui nessa parede? Sabe o que significa isso aí, né? Na verdade, tem um M deitado. Que 3 de nós irão morrer? Não, ele está em 3, não. Ah, tá bom, então. Ah, então já morreu o cara que tem que morrer. Está tudo bem, então. Então está tudo bem. Calma aí. Para de olhar os baús, deixa eu olhar também. Pode quebrar mãos. Está escrito que pode quebrar mãos isso aqui, João. Vê se quer a sua. Qual é a sua? Mu, 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 mu. Quebrou. Pera, para, para, para. O que foi? Não, não. Tu vai subir e vai ler de novo. Pode quebrar mãos. Ler de novo. Pode quebrar cabeças. Obrigado. Aí, já está vindo aqui. Ah, tá bom. Foi mal. Bom, numa porta a gente tem 7. Numa porta a gente tem um baú com escadas que podem ser colocadas em concreto verde. Opa, concreto verde. Na outra porta a gente tem nada. E na porta seguinte, nada também. Vamos usar a escada, João, para subir com o concreto verde logo aqui. Vem, meu amigo. Ah, caraca. Estou inteligente, né? Eu vi o concreto, né? Ó, 3. Isso aqui é um 2. Uh, o calito. O calito. Não, eu te mato. Espera aí que eu vou tentar pegar a cabeça dele. Vou puxar um lavão aqui. Pega a cabeça. Tá, tô tentando pegar. Ok, não peguei. Boa, boa, boa. Por que tu não usou aquele negócio que dá mais dano nisso aí, tipo? Tô usando o Monster Buster. Ah, tem um Creeper logo ali, João. Aqui, algo me disse que não era pra estar tendo esses mobs aqui, não. O que tu acha? Não sei se era pra estar tendo ou não. Que uma bebê tá no piso, né? Talvez esteja precisando. Ó, número 2. Número 2. Tá, 3, 2, a lava. A lava tem um segredo, João. Não tem. Eu acho que ela não quis contar. Ok, continuaremos no nosso grupo. Tá procurando coisa escondida, né? João, tem muitos zumbis aqui também. Tô com o Monster Buster aqui. Vou matar com o Monster Buster. Com licença. A gente tem que achar cabeça. Cabeças? Por quê? Tem números aqui, João. Tem os números aqui. Aí eu já não vou. Peraí, é pra gente colocar os números que a gente encontrou, mano. Mas e quais foram os números que a gente encontrou? Tu lembra? A gente encontrou, lembra? Foi o 3, o 7. O 3, o 2 e o 7. E a gente bota um... A gente tem que ter a ordem certa. 2, 3, 7. Tá, mas tá faltando um. E qual que tá faltando? Ah, vem cá. Tu é que é bom deixar as coisas. Tu olha esse mapa aqui. Eu achei uma alavanca aqui. Peraí que eu achei uma alavanca. Ó, tem a cabeça aqui, João. Pega a cabeça, peraí. Vou botar aqui, ó, a cabeça. Pega! Peguei a cabeça do esqueleto. O que temos aqui? Ok, o esqueleto é com o arco, definitivamente. O zumbi é com a carne. E o Steve é com isso aqui. Tá, a gente precisa de uma cabeça de creeper. Por isso, clica na escada lá. Ah, entendi. Beleza, João. Vamos pegar o creeper da escada, então. Tá, mas faltou um número ainda. 9, 9. Tá ali na parede, filho. Isso é muita gente. 9. Será que a ordem tá errada? O 3 é primeiro, mulher. O 3 é primeiro, irmão. O 3 é primeiro, irmão. Ok, o 9 é o último. O 3 é o primeiro. O 2 e o 7. Não, é o 7 e o 2, eu acho. É verdade, é o 7 e o 2. Não, 2 e o 7. Caraca, tu errou duas vezes. Não é. É o 7 e o 2, irmão. Falei pra tu, irmão. Vê, peraí, peraí. Falei, faz tudo errado, meu irmão. Tem 9 e 7 e 2. Olha aí, meu irmão. Uuuuh, conseguimos aqui. Uma peça da rainha. Olha, olha lá a peça da rainha do xadrez. Eu vi a rainha aqui. É o quê? Pode ser colocado no espaço do xadrez. Tu manja o xadrez? É, eu não manja o xadrez, não. Tu manja? Não. Bom, vamos achar a cabeça do creeper, que é a única cabeça que falta para nós, amigo. Tá, quem pode voltar e ver se acha aqui. Cadê a cabeça? Uuuuh, como é que isso aqui apareceu do nada, velho? Acho que ela vanca a pente apertou naquele início. É verdade, vou queimar essa do esqueleto, que não precisamos. Não, não tem como. Tá, vou botar a área do creeper aqui. Pá! E agora? Jota, uma passagem feia aberta. Uma escada. Hum, onde estamos? Esse cara não vai nos enganar. Como tem escada no inventário? Bom, Jota, gente. Precisa completar isso aqui, fazer um abacaxi. Será que tem alguma imagem de abacaxi para a gente copiar por aqui? Não, tá trancado. Só conclui quando terminamos o abacaxi, Jota. Calma aí, eu vou tentar pegar para te ajudar, tá? Pera aí. Eu acho que esse aqui, ó, que é o melhor de todos, que ele tem até um negócio... Esse abacaxi é no meio, aqui, ó, ó, esse é o meio. Nice, João, você é o melhor montando abacaxias. Esse aqui é aqui. Pronto, consegui um pedacinho. Faltam mais... Aqui, achei, achei, achei. Faltam mais quatro pedaços do abacaxi aqui, João, pera aí. Ué, a gente é bom nisso aqui, né? Caraca, a gente é bom em montar abacaxi. Ó, faltam dois. Eu pensei que a gente ia passar dois anos aqui. Não, velho. Eu tava pensando em jogar no Google. Não, velho. Montar abacaxi, cara, não precisa não. É bom na medida possível, né? Pera aí. Acho que o meu tá certo, o teu tá errado. Eu acho que o teu tá certo, falta o último. O que que é o último, João? Tem que ter um pouquinho de amarelo. Esse aqui. Tadã! Essa porta que abre aqui. Caraca, eu tô impressionado. Bom, vamos lá, vamos descer. Cadê o clipe que tava aqui? Ele fugiu. Esqueletos existe. Ui, ele tá ali! Ah, aí tu vai na frente. Tu tá vire gravando e tal. Eu vou matar ele com o meu blaster. Matei, João. Vamos matar o resto com meus blasters. Vou morrer. Ah, mata os bichos. Vai, Mu, vai, Mu, vai, Mu. Você consegue, vai. João, me ajuda, cara. Eu tô sofrendo. Esqueletos tá matando 40 flechas de uma vez só. E é o quê? Um trato agora? Vem, virou uma metralhadora. Aí, eu tô bem. Eu não tô dando esqueletos. Eu não bato no mob, não. Calma, hein. Deixa que eu resolvo. Vamos lá. A gente tem que fazer um checkmate. Você, menino de surubim, que parte do campeonato do Xá 3. A gente tem que fazer um checkmate. Eu sou bom, eu sou bom. Cadê? Bota arranha aqui, ó. Arranha aqui, ó. Tá, mas eu tenho que criar um checkmate. Então aqui é fácil. É só colocar... Pera aí, pera aí. Estou aqui. Estou pronto. Vamos lá. Temos que fazer um checkmate. Já fez checkmate? É só... O que você fez? Botei arranha aqui. Por que isso aqui é um checkmate? Porque não tem como proteger o rei, ó. O rei não tem como fugir pra cá, pra cá. Não tem como ficar na frente. A rainha tá aqui do lado. Mas o rei tá aqui, todo protegido. Não, é pra... A rainha amare... Veres ganhando o azul. Bom, se o João tá falando que tá certo, então eu vou confiar. Ah, abriu, João. Você conseguiu fazer um... É, com certeza. Caraca, você realmente fez um checkmate, cara. Você duvidou? Eu tô achando que você duvidou aqui. Não sei como, porque eu tô vendo um bocado de risco. Azul e verde aqui, eu não tenho ideia. Ó aqui, ó. Ó, ó. Tá vendo a rainha? Ela tá aqui em diagonal, ok? Obrigada. Ela bate nesse aqui e bate nesse aqui, ok? Eu ataca. E ela ataca o rei. Uhum. E o rei? O rei está sendo atacado pela rainha nessa linha branca. Tá vendo aqui, ó? Ah, tá. O rei tá aqui. E o rei não tem como fugir, porque o bicho só se move em diagonal. Ah, tá bom. E o rei não tem como fugir, tá vendo? Eu quero saber, tchau, 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 tchau. Vamos nessa. Boa, João, é um T. Boa, 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 boa. Fez sim, fez sim, fez sim. Yes, ok. Agora eu tenho M-A-S-R-T. Smart, inteligente, esperto. Smart. Smart, 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 smart. João, você é muito... Aí, aí, eu vou... Ó, ó, tchau. Foi com o matador de dragão, foi, eu botei errado. Pô, eu resolvo tudo, brother. Eu resolvo tudo e aí tu tem uma fusão. Uma fusão, uma fusão. Eu botei errado. Pera aí, eu vou pegar de novo. Uma fusão, ou seja. Smart. Pronto. Boa, João. Eita, nós. A gente ia abrir a porta, tem um frito. Isso aqui não valeu, isso aqui não valeu. Fecha a porta, fecha a porta. Não, fecha não, porque tem jeito aqui atrás. Tranquilo lá, tranquilo lá, João. Tá tudo bem, vou matar esses bichos. Sai, sai. Por quê, velho? Por quê? Sai, sei, lelê. Laranja, violeta, amarelo, azul e vermelho. Indigo, qual é a cor que flauta? Qual é a cor que flauta fez? Vermelho, amarelo, azul. Joãozinho, eu tenho uma teoria. Toma. O que foi? As flores do mapa. Ô, João, mas eu acho que não é flor não, macho. Ah, não, ah, não. Vê comigo, vê comigo, vê comigo o negócio aqui, ó. Manda. A gente tem alguma coisa pra pegar isso aqui, a rainha de volta? Porque a gente já passou, então vamos pegar uma rainha de volta. Ele fala que precisa do negócio do xadrez. Você pegou? Me diz se você pegou, que eu não peguei. Peguei, pei. Vem cá, vamos testar essa teoria. Se for essa teoria, aí sim. Coloca ali no xadrez. Pegou uma? Então tá. Ok, ok, ok. Monster, a gente precisa da cabeça de monstro, lá do início, né? Eu não sei. Eu vou em busca da cabeça. Peraí. Cabeça do monstro. Lá atrás. Cheguei no lugar da cabeça do monstro. A questão é... Monstro. E qual era a outra que eu esqueci? Peguei, peguei. Pegou qual? Vamos, vamos. Pegou a cabeça? Creepy e esquerda. Vem, 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 vem. E a outra qual? Não lembro. Buzzle. Ih, como é que eu vou saber? Tem vários. Eu fiz muitos. Buzzle deve ser do primeiro, então. Tá numa ordem. Vamos, 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 vamos. A gente consegue, João. Agora que a vida melhorou. Tem escrito de Creeper. Creeper foi. Creeper foi. Tá? Buzzle tá. A gente teve a das palavras. Tivemos chá 3. O do meio do abacaxi. A gente teve o abacaxi. O do meio do abacaxi. Beleza, vou pegar o do meio do abacaxi, João. Pode ser que o do meio do abacaxi seja. Estou indo. É, foi porque você falou que eu pensei. Vamos. Entendi, entendi. Vamos. A gente coloca o meio do abacaxi aqui e patapibas. Passamos, João. Conseguimos o meu amigo. Caraca, esse interview funcionou mesmo, hein? Conseguimos. E agora? O que diabos é isso? Ah, pra cima? Pra cima? Pra cima? Não, não. Claro, claro. Será que vamos fugir? Fugimos? Yes! Libertad, Jota! Mas fugimos, galera, pra viver esse mundo lindo de Minecraft. Onde eu e meu amigo Jay ficamos amigos para sempre. Vamos, gente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu e o João escapando disso aqui. Queria gostar do seu like aí embaixo que é muito foda do canal. Não se esquece de se inscrever se você não for esquecido. Deixar o seu like aí se você for novo aqui no canal. Deixa o seu comentário que também é muito foda pra mim. Um beijo pra todos. E nos vemos no próximo vídeo. Como é que vocês acharam da gente escapando da nossa inteligência? Tchau, tchau!